Não, é porque... Quando a amiga pergunta, ele tá ouvindo. Não, tem uma... É, essa pergunta... É pesada, é leve ou é pesada? Não, acho que não é pesada não. Não, porque assim, eu já ouvi muita gente falar assim, ah, porque o fulano é muito esquentado, então o fulano é muito esquentado, tem que casar logo, pra não cair. O que o senhor acha disso, pastor? Tipo assim, pô, se eu ficar aqui, eu vou acabar caindo e tal, então eu vou lá casar logo, tipo... O que o senhor acha dessa pressa em casar, pra não fornicar, pra não cair, pra não fazer besteira? Você é casado, Rodrigo? Eu sou. Você é casado? Eu sou. Quanto tempo? Ah, casamento 14 anos, mas eu namorei 9 anos e a amiga me condena por causa disso, que ela fala que eu enrolei. Você é casado? Você é casado não, né? Solteira. Rapaz, eu conto a você, porque tem gente... Eu conto a você quando. Tem gente que pensa que vai entrar no casamento e vai fazer sexo eternamente, sem parar, todo dia, toda hora, de manhã, tarde e noite. Ué, mas tem, mas tem essa... É muito engraçado, olha. Tem o que, Abigail? Não, tem gente que pensa assim. Ah, tá. Meu Deus do céu. Ah, tá. O que o pastor tá explicando aí pra você. Ó, tem uma coisa pra vocês. É muito interessante, porque quando o jovem, a pessoa tá solteira, né, a gente discipula, conversa a ministra pra segurar, né, quando esquentar, tomar um banho gelado, pra não fazer o sexo antes de casamento, pra não fornicar. E a gente, quando pega um casal, que tá casado há mais de cinco anos, a gente tem que falar, gente, faça sexo, gente. Vocês precisam fazer, gente. Vocês precisam namorar, precisam dar prazer um ao outro. Isso é vida. Né? O ser humano é complicado demais, porque é tudo muito explicado, é tudo... Tá tudo na mesa, gente, que não quer ler o manual. Eu volto... Eu volto essa... Essa conversa. Mas, a Paula Sion fala que se você está embrasado, é melhor que case, né? Se você tá se esquentando, se você tá tendo um relacionamento sexual, é melhor que case. Agora, eu acho que isso é mais... É mais... Tem uma reflexão maior pras mulheres, né? Poxa, se você... Se tem um cara que tem um compromisso, de ter um relacionamento sexual com você, porque ele não tem o compromisso de te assumir como mulher. Eu aprendi, num curso de Casados para Sempre, um curso muito legal, que fala que o relacionamento sexual é laço de alma. Quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você tá se aliançando a ela, né? Você se aliança a ela. Então, você não pode casar pra namorar. Você não pode casar pra fazer o sexo, né? Isso tá totalmente errado. Isso não é... Isso não é bíblico, porque o sexo, ele não é 100% no casamento, né? Ele é bom, eficaz, né? Traz pra gente uma alegria, traz pra gente um prazer, só que não é o total propósito, né? Então, o conselho que eu dou é você precisa tá perto de amigos, você precisa ocupar a sua mente, né? Porque quando a sua mente tá desocupada, você fica carente, seus desejos vêm, suas vantagens vêm, e isso é normal. Chegou uma certa feita, uma pessoa pra mim falou assim, pastor, aí chegou, quero falar com o senhor. Eu falei, pode falar, você tem que ser particular. Aí ela ficava olhando pro lado e pro outro assim. Aí eu falei, fala. Ela, posso falar? Pastor, pode falar. posso falar pra ninguém não? Falei, eu não vou falar, minha filha, pode falar. Pastor, tô com vontade de fazer sexo. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, que é isso, pastor, é pecado. Eu falei, irmão, você é humano, você é ser humano, você é carne, você tem libido, você tem desejo, é normal, você é teu hormônio, glória, você tá viva, você alegra. Então, a vontade de fazer não é pecado. Graças a Deus que você tem vontade. Agora, a gente precisa equilibrar essa vontade. Nem tudo, nem tudo que eu tenho vontade, eu posso fazer, se eu pudesse fazer tudo que eu tenho vontade, vaza. Meu Deus do céu. Acho que eu estaria preso. Tinha usado o réu primário. Ele estaria preso. Então, assim, equilibre essa vontade. Não casa pra você parar com essa vontade, pra você satisfazer essa vontade. Não, o sexo não vai sustentar o seu casamento. Escuta o que eu tô te falando. Não vai sustentar. É bom? É. Tem uma porcentagem boa? Tem. Mas não é tudo. Então, não case, então, se for pra, só pra poder parar de fornicar. Lógico que não. Claro que não. Vai ser um casamento frustrado demais. Vai ser um casamento. Ó, por quê? Porque no casamento só existem duas coisas. Você precisa fazer duas coisas. É ser, um homem ser cabeça e a mulher ser coluna. E a mulher ser o corpo. O cabeça é o quê? É o responsável. É o sacerdote. Assim como o Cristo é com a igreja, assim é o marido e é com a mulher. O cabeça, ele é o salvador do corpo. O cabeça, ele é a providência do corpo. A mulher pode trabalhar? Lógico, pode trabalhar. Tenha tudo o que você quiser ter. Hoje a gente tá naquele, mexando, a mulher é empoderada. Mas equilibra esse empoderamento. Porque era isso que Eva queria. Que isso, posto? É, tá lá em Gênesis 3. O que a serpente falou pra Eva? Se você comer isso aqui, você vai ser que nem Deus. A mulher, ai, vou ser empoderada. Ela foi lá, comeu, foi expulsa, foi expulsa do paraíso. Então, cuidado com esse empoderamento, tão, com uma extremidade. Você pode ser empoderado sim, mas com equilíbrio. Eu costumo dizer, Miguel, que o homem, ele tem tanta responsabilidade sobre a mulher e ele precisa ser tão cabeça que todos os IBOs precisam bater no peito dele. Tem gente que dá livre acesso pra mulher tomar conta das finanças. Pô, legal, mas se alguma coisa der ruim, é o cabeça que responde. Quer ver uma coisa? Se você for numa empresa, se tiver algum dia errado na empresa, tu vai falar com o funcionário? Tu vai falar com o dono da empresa. O Ministério Público vai caçar o dono da empresa. A Polícia Federal vai caçar o dono da empresa. Então, é o cabeça que responde. Então, tem muito, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas coisas a mais pra gente falar além do sexo. E hoje, as pessoas estão solteiras, principalmente o homem, principalmente o homem que é bobo, sempre tá focando nisso. Então, se você der legalidade, voltando, se você der legalidade pra tua mulher governar, pô, beleza, mas se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Por que, pastor? Gênesis 3, tá escrito, quando deu ruim, Deus não chamou Eva. Deus não chamou a serpente. Não, pastor, Deus tinha que lidar com o diabo. Não, Deus chamou aquele que foi omisso. Que foi quem? O cabeça. Adão. O que? Cadê a mulher? O que que tá acontecendo? O que que houve? Tá tudo bem, Adão? Deus pediu a satisfação de Adão. Então, a gente, os homens que são cabeça, vocês, a gente precisa entender que a gente precisa salvar o corpo. Se o Rodrigo, se o Rodrigo pisar no meu pé aqui, nem que seja sem querer. Vai machucar muito. Eu não vou chegar pro pé do Rodrigo e falar assim, qual é o pé? Tá maluco o pé? Como é que tu me pisou? Tu não sabe pra onde tu tá olhando, não? O pé dele não vai falar comigo. Eu vou tirar a satisfação com quem? Rodrigo, o que que houve, irmão? Tu pisou no meu pé, por quê? Aí ele vai falar comigo. Eu não falo com o corpo. Eu não falo com o corpo. Então, o cabeça sempre tem que tá salvando o corpo. Então, tem muito mais coisas pra gente se preocupar do que o sexo. O sexo, cara, é algo tão natural. É algo tão, sabe, maravilhoso. E tem aquela questão também da pessoa que fala, pastor, por que que eu vou casar com o fulano se eu não sei nem como é que ele namora? Não sei nem como é que é. A performance. É o test drive. Eu não tô falando nem nada. Ela tá com medo de falar porque ela é solteira, tá com medo de falar. Eu faço isso aqui. Você cancela. Toma. Tchau, tchau, tchau.